Um fato muito curioso é que o Falcão vem sendo criticado pelo contrato que ele fez com o Luva de Pedreiro. Isso porque alguns internautas identificaram que o contrato que o Falcão assinou com o Luva é muito parecido com o do Alan Jesus. Relembrando, o Alan tinha 55% do Luva de Pedreiro e 10% era do Victor Mello. O Luva tinha apenas 45%. No contrato estava especificado que o Luva tinha que arcar com todos os custos de qualquer projeto. Ou seja, os 55% do Alan e do Victor Mello eram livres. E agora as pessoas analisaram assim, caramba, o Luva só tem 60%, o Falcão fica com 40%, só aumentou 15% do menino. Mas eu vou te explicar que não é bem assim essa situação, porque o Falcão deu detalhes da negociação com o Luva de Pedreiro. E ele disse, inclusive, que ofereceu um contrato em que o Luva ficava com 80% e ele 20%, mas o Luva não aceitou. Bom, o Luva não teria aceitado esse contrato porque seria basicamente assim. 80% para o Luva, 20% para a empresa do Falcão, só que os custos seriam divididos. Antes o Luva tinha que pagar todos os custos, agora seriam divididos e ele ainda teria 80%. Um contrato muito justo, né? Mas o Falcão deu outras duas propostas, uma de 70% a 30%, onde o Luva teria um pouco menos de responsabilidades, porque vale frisar, ele tendo 80% da empresa, ele teria que prestar contas. E aí seria uma responsabilidade ali para ele administrar o dinheiro. E aí a última proposta que foi aceita, onde o Luva de Pedreiro ficaria com 60%, o Falcão com 40%, só que o Falcão com esses 40% ficaria com todos os custos. E aí vocês têm que entender como esse contrato é vantajoso, porque assim, o Luva ficando com 80% do faturamento é menos do que ele ficar com 60% do lucro. Vamos supor que eles têm que fazer uma viagem aí para Marrocos, por exemplo, aí eles ganham, supondo, tá? 10 milhões de reais. Só que eles têm um custo ali de 3 milhões ou 2 milhões, não sei quanto que foi o custo. Mas é um custo alto, né? Porque tem que ir para outro país, levar uma equipe, fora outras coisas que a gente não sabe o que rolou. Mas enfim, nesses casos em específicos, os custos são muito altos. E aí, quando se tem o faturamento, a porcentagem no faturamento é muito mais vantajoso. Por quê? Supondo que aí, a viagem para Marrocos ali, o Luva ganhou 10 milhões, ele fica com 60% livre, sem se preocupar com nada. O Falcão, junto com a empresa dele, ficaria com 4 milhões. E aí, desses 4 milhões, o Falcão iria pagar passagens, iria custear tudo, hotel, tudo que o Luva quisesse, todos os custos da publicidade. Fora isso, incluso nos 40%, também estão os custos do goleiro do Luva e do cruzador do Luva, que são os dois amigos dele que ajudam ele a gravar os vídeos. E então, quando vocês veem esses contratos, vocês não têm que analisar somente as porcentagens. Ah, o Luva só aumentou 15%, nem adiantou muito essa briga. Adiantou sim, gente, porque o contrato de agora é muito, mas muito mais vantajoso do que o contrato que ele tinha com o Alan Jesus, que era quase que o contrário. O Alan tinha 55% livre de custos, o Luva tinha 45% com todos os custos. Quase que o mesmo que o Falcão tem agora. O Falcão tem 40% com todos os custos, só que o contrário, o Luva tem 60% livre dos custos. Vocês viram como a situação estava invertida antes, né? Tipo, o Alan Jesus, ele parecia que era o artista e o Luva era o empresário. Só que agora as coisas estão corretas. O Luva é o artista e o Falcão é o empresário. Vamos ver o próprio Falcão explicando de maneira resumida essa história. Roda aí. E outra coisa que a galera pegou muito no pé, não sei se você pode falar, Falcão, que muita galera falou assim, não, mas esse percentual tá assim, tá assado. Qual que é o percentual hoje do Luva com o Falcão? Muito boa pergunta. Ele tinha 45 e antigamente ele tinha 45 e o outro 55. O que a gente fez? Ele na própria coisa ele era minoritário. Ele era minoritário. Ele tinha 45, aquela história que os 5% que tiraram dele também foi o meio que obrigado. É uma história do passado. O que a gente fez? No mesmo dia que a gente encontrou em Recife, é muito importante falar isso, porque tem vários, tem 60 e 40 de um jeito, tem 60 e 40 de outro. Hoje nós temos 60, ele tem 60%, nós temos 40. Por quê? Quando nós conversamos foi o seguinte, pega todos os custos, porque a gente também pensou no cruzador do Luva e no goleiro do Luva, então hoje eles moram em apartamentos com a família também. Ah, então pensaram neles também. Lógico, eles têm lá a ajuda de custo da família, tudo custeado por nós. O que nós conversamos com ele, com o pai e com a mãe? Ó, 80 e 20, a gente pega todos os custos, traz aqui por exemplo, 10 reais. Todos os custos deu 3 reais. A gente tira os 3 reais, a gente divide esse custo, o que sobrar dos 7 reais, 80 e 20. A gente pega todos os custos, divide esses custos, 70 e 30 ou 60 e 40, todos os custos entram no nosso 40, que no final vai ser 20, dependendo do faturamento vai ser menos que 20, dependendo do faturamento vai ser um pouco mais que 20. Mas a conta que a gente fez é que geralmente vai dar ali 20, 18, 28. Sempre nessa média. Sempre nessa média. E ele vai ganhar os 60% dele, totalmente dele. Então assim, não é assim. Ah, é 60 e 40, beleza. Porque o pessoal que vê de fora, ah não, entrou e dividiu os 60 e 40. Não, os 60 é 100% dele. Os 40 a gente pega todo esse custo. Logística, família, cruzador, o goleiro, as viagens. Porque a viagem é assim, o patrocinador dá uma passagem e mais um ou dois. Ele quer viajar com 5, vai entrar nesses custos do 40, que aí é passagem, hospedagem, é o escritório, é uma equipe gigante que trabalha para ele hoje, é a casa. Então todos os custos estão dentro do 40. Entendi. Às vezes o 60%, dependendo do faturamento momentâneo, vai ser maior do que o 80. Então é questão de matemática. Então a gente deu essas opções e falou, não, 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 não quer saber disso aí não. Dá o 60%, que assim, prestação de conta mês a mês, ele não quer. Então a gente fez as opções, 80 e 20, pega os custos, joga no valor e 80 e 20. 70 e 30, divide 70 e 30, ou 60% totalmente seu e qualquer custo que tenha é dos 40%. Entendi, entendi. Então tudo que entra de bruto, o Luva de Pedrinho vai pegar 60%, não vai ser mexido. E o que gastou de infraestrutura, viagem, comida, não sei o que. Tá nos nossos 40. Quem paga é vocês. Tá nos nossos 40. Então os 60% dele é 100% para ele. O 60%, não é a conta da Dilma, né? Realmente, os 60% dele não tem custo nenhum. Mas eu entendi. Estourou em Luva. Isso é muito bom, porque às vezes a gente que tem um negócio fica assim, mas seria que pode dividir os custos, o custo sai só do nosso bolso. Enfim, mano, que bom que ele tá feliz. Todo mês sentar a prestação, ele não quer, ele não quer. E eu, no caso, eu também escolheria esse 60%. Eu também não ia querer prestar conta. Não, ele falou, não, 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 não quero saber se não. É 60, o que não vai me incomodar? Eu falei, não é isso. Mas a gente explicou tudo, colocou, desenhou, explicou. Então foi uma opção, nós demos a opção para eles escolherem. Então, dentro da escolha dele, eu acho que é justo para os dois lados, porque é o que eu falei, o 80 e 20, às vezes, é dar menos do que o 60 e 40. Então é uma questão de números. Então tem mês, dependendo da época, época de Copa do Mundo, ele vai bombar, ano que vem pode cair. Então, às vezes, os 60, os 80, ia ser menor que os 60. Então, assim, tudo que entrar 60 é dele, não tem prestação de conta, não tem nada. Bom, pessoal, e eu achei super justo mesmo a forma em que foi fechado esse contrato. Eu gostei muito e acho que o Luva de Pedreiro fez um ótimo negócio. É claro, quando não se tem uma pessoa do outro lado querendo enganar, fica muito mais fácil, porque todas as propostas que o Falcão ofertou ali foram propostas boas. Se o Luva tivesse aceitado também o 80 e 20 ali, com todos os custos divididos, também seria justo, né? Mas é claro, foi ainda melhor, porque 60% livre de qualquer custo é muito superior a 80% com custos. No mais, é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Continuem ligados aqui na nossa página para mais informações, para mais notícias. Até a próxima e tchau!